Salve Jesus, Salve Maria Santíssima, a nossa vida nos ensina muita coisa, mas nem todo o tempo estamos preparados para aprender, Deus em sua inteligência sempre prepara para nós o seu melhor, sempre das coisas boas nos alegramos, das coisas ruins nos entristecemos, daquilo que agrada a nossa vontade ficamos mais fortes, daquilo que contraria a nossa vontade despendemos mais energia e nos enfraquecemos, tudo na vida tem um motivo de ocorrer, algumas coisas cabe a nós aprender a lidar com elas, trazemos dentro de nós muitas energias, energias que se canalizadas da maneira correta, transformam-se em instrumento para o seu crescimento, para sua melhora, para o seu fortalecimento, para o seu saber, energias que se usadas de maneira errada, causam problemas a vós e aqueles que são a sua volta, quando aprendemos a usar de conhecimento, começamos a dar valor a tudo que Deus nos dá, do aire, da água, da terra, das energias das plantas, da natureza, da energia do fogo, da energia do frio, do gelo, pois tudo foi criado para podermos ajudar, para ajudar com que o nosso espírito pudesse transformar tudo que está a sua volta, transformando tudo que está dentro dele, quando ficamos mais atentos, começamos a perceber que o nosso corpo a cada instante está mudando, o hoje é diferente do ontem e diferente do amanhã, o que tu pensa hoje, uma mudança muito simples, faz com que a tua vida se transforme de tal maneira que tu consiga redirecionar toda a tua história, toda a tua trajetória, bastando apenas a mente estar ligada com mais alto, para saber quais são os ventos que Deus quer te levar, antigamente se usava das naus, dos navios, dos barcos e através deles seguiam os ventos para poder encontrar outros lugares, se o barco fica preso no lugar, se fica arpoado no lugar, ele pode conquistar muita coisa, peixes, alimento, sol, água, mas pouco ele consegue descobrir do que está além daquilo que os olhos podem ver, os mais corajosos se colocaram a frente para fazer coisas diferentes, foram perseguidos, ridicularizados, muitos buscaram ajuda para que as suas ideias ou as intenções que eram propostas em sua mente pudessem ser realizadas, alguns buscaram os reis, falaram das suas ideias, da sua ideia de poder percorrer o mundo, trazendo, trazendo tesouro, riqueza, trazendo alimentos, trazendo remédio, trazendo cultura diferente, aqueles que tinham medo disseram não, tinham medo de perder, tinha medo que algo lhe faltasse, tinha medo que não voltasse e lhe devolvesse o que lhe foi dado, mas aqueles que estavam de coração aberto não estavam amarrados a nenhum lugar, tinham dinheiro como instrumento de multiplicar, tinham seus bens como algo que nunca iria lhes faltar, tinham a sua fé para lhe proteger em qualquer lugar que fosse ir, e isso fez com que esses homens, essas mulheres descortinassem o mundo, buscaram da ciência, buscaram da natureza, buscaram dos céus, das estrelas, buscaram dos corpos, dos relacionamentos, dos entendimentos, buscaram a sabedoria de Deus, e esses conseguiram fazer com que as nações se reencontrassem, as almas se reencontrassem, o conhecimento se reencontrasse, porque eles estavam abertos a aprender, queriam entender, então prestavam atenção em todos os sinais que Deus podia lhe dar, se estavam andando pelos mares, olhavam as estrelas, se estavam andando pelos mares, sentia a força do vento, olhavam as nuvens, olhavam o sol, e aos poucos ia entendendo o que Deus queria lhe mostrar, aqueles que caminhavam pela terra, prestavam muita atenção na força da natureza, do nível das águas, de quando subiam, de quando baixavam, do ciclo da lua, de quando ela clareava mais o seu caminho, eles entendiam que era uma autorização de Deus para poder continuar caminhando, quando a lua se escondia, eles entendiam que eram avisos, avisos para serem mais cautelosos, é hora de esperar, é hora de acalmar um pouco, para que mais tarde, fortalecidos, possamos seguir o nosso caminho outra vez. Prestavam atenção nos animais, qual era o caminho que eles seguiam? Se os animais afugentavam-se, eles sabiam que o perigo também viria para eles, e eles seguiam os animais. Se os animais ficavam muito juntos, eles sabiam que o frio viria, então eles tinham que se agasalhar mais, se proteger mais, porque também eles precisariam de calor. Todos os sinais da natureza faziam com que esses homens, essas mulheres, começassem a fazer com que o progresso material e espiritual, pudesse ser trascido. Mas passaram-se muitos anos, muitos conhecimentos foram perdidos e muitos foram esquecidos. Hoje os homens buscam sinais em aparelhos, querem saber como está o vento, buscam em aparelhos, querem saber como está o sol, buscam em aparelhos, querem saber o que tem do outro lado, buscam em aparelhos, mas esquece que os aparelhos são aparelhos. A vontade de Deus se manifesta por todo ser vivente, e todos os aparelhos precisam de um ser vivente, de uma inteligência espiritual para fazer com que eles tragam o que Deus quer nos mostrar. Aqueles que estão atentos ou prestam a atenção, em tudo que tu podes chamar de coincidência. Quando tu quer sair pela manhã e tudo começa a dar errado. Quando tu quer fazer alguma coisa e nada dá certo, é um sinal. Um sinal de que tem algo em teu caminho para te atrapalhar. Algo que quer obstruir a tua vida, que quer atrapalhar a tua jornada e o teu fazer. Muitos começam a brigar, xingam, reclamam, blasfemam contra tudo e contra todos, como se estivesse algo ruim dentro dele. Ele não percebe a vontade de Deus lhe protegendo, lhe amparando, lhe cuidando para que o mal maior não venha a lhe acontecer. Outros não percebem as pequenas coincidências que lhe favorecem, sinais que se abrem. Mesmo quando estiver de coche, de carro, num trânsito, é tudo começar a abrir. Abre um, abre outro, abre outro sinal. Tua vida está te mostrando que tem algo bom, que tu não pode demorar. Os sinais, quando abrem, é para que tu possa passar. Se na tua vida os sinais começam a chegar, é para tu começar já a tomar as suas decisões e seguir o teu caminho ao encontro daquilo que Deus se preparou. Alguns sinais lhe mostram que o teu corpo está ruim. Febres, gripes, mal-estar, cansaço, dolores, que começam a ficar aqui e acolá. Tu cuida de um jeito simples para evitar a dor, mas não compreende o que a dor quer lhe ensinar. Alguns simplesmente escondem a dor, mas a dor ainda está lá. A dor mesmo escondida está trabalhando contra ti. Está te mostrando que o teu corpo precisa de cuidados, que o teu corpo precisa de se reajustar, que tu precisa olhar para ele com bons olhos, como quem cuida de algo muito precioso. Se tu presta atenção nesses sinais, tu evita lá na frente muitos problemas que lhe acarretarão o caminho e que tirarão de ti o teu tempo, o tão precioso tempo, de realizar tudo o que tu precisa fazer. Os sinais que estão em todos os lugares também são marcados pelos ciganos para aquilo que tu quer fazer. Entregamos a vós uma vela, um amuleto, um banho. Entregamos a vós uma oração, a leitura de um livro ou de uma escritura. Entregamos a vós uma orientação para que tu possa, por esses sinais, também se guiar. Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouvem. E por esses sinais conseguem tomar as decisões corretas, fazendo com que o mal possa ser evitado. Que a armadilha que está no teu caminho possa ser desviada. Que tu possa trazer ao teu coração a energia que precisa para materializar uma força tão grande que vai fazer com que crie uma coragem de vencer qualquer coisa. Aqueles que prestam atenção no dia que foi trazido a casa espiritual e começam a juntar os números do seu nascimento com o número do hoje, tu vai ver que não há coincidências. E tu vai perceber qual é a energia espiritual que será trabalhada na tua vida de hoje em diante. Para o progresso e para aquilo que tu hoje tu veio buscar. Não há coincidências. Há um planejamento feito por aqueles que cuidam de vós. Por aquele espírito que está sempre do teu lado. Que tu chama-o de anjo, de protetor, de amigo ou de espírito solamente. Tudo feito para te ajudar. Para que vença todas as sagruras do mundo, todas as dificuldades que isso traz. E que a mente possa se abrir diante de toda a grandiosidade que Deus quer lhe mostrar. Uma das coisas que mais atrapalha ao espírito que quer evoluir. a pressa. A pressa de que tudo se resolva de uma vez só. Tudo se resolva num dia só. Tudo se cure de uma vez só. E o espírito não percebe que até a pressa também para este é algo que deve corrigir. Porque se ele não compreender o relógio de Deus, ele sempre vai se atrasar. Ele sempre vai correr, correr, correr e nunca vai alcançar. Ele sempre vai reclamar disso, daquilo e nunca vai conseguir firmar aquilo que realmente precisa fazer. Os espíritos que se harmonizam, que compreendem a energia de Deus e o tempo de Deus, tudo ocorre do jeito certo. Não ficam ansiosos demais. Não ficam estressados demais. Não ficam raivosos, revoltos. Porque a energia vai fluir em seu espírito como flui a água do mar. Como flui a água do rio. E tudo vai agir sempre com muita serenidade. A energia que tu propagar é a energia que virá a vós. A palavra que tu falar é a palavra que vai materializar todo o teu destino. O sentimento que tu colocar naquilo que quiser fazer é o mesmo sentimento que será devolvido a vós com a gratidão daqueles que o tem em algum momento conseguiu acolher. Perceba que os sinais sempre foram trazidos. E o espírito na terra sempre se guiou por sinais. Porque assim que Deus fala conosco. Primeiro nos mostra o caminho por sinais. Aos poucos vamos encontrando Deus dentro de nós por sinais. Depois vamos exemplificando Deus a nossa volta com os nossos sinais. Até o ponto que possamos voltar a energia primária de Deus e compreender o seu sinal maior. O sinal que nos mostra que somos um só. Um só espírito. Uma só força. Uma só vontade. Um só saber. Que Deus bendiga todos nós. E graças. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri